Oi gente, eu sou Maurizinho, eu tenho mais um nome, eu gosto muito de animais e agora vou cantar uma música para você, tomando agora. Ela me fez comprar um carro, quando eu tomava o meu amor Ela me fez vender meu gado, a mora num condomínio fechado Me deu um pene de presente, falou que a alquina não me convida mais com a gente, mas que menina indecente Aí não aguentei, falei que o coração sente Vai pro inferno, com seu amor Deixa de ser pião, de ouvir moda, o meu violão Não deixe não, não deixe não Vai pro seu chapéu, pra usar o meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixa de ser likeira, ouve fode, ouve moda Não deixe não, não deixe não Vai pro meu chapéu, pra usar o meu Deus do céu Não deixe não, não tem amor que vale isso não Agora vou cantar uma música para o meu Deus do céu A vaquejada começou, o paretão tocando A mina tudo me olhando, parando me conquistar O celular não sai a mão e o copo na boca E o vaqueiro, o cavalo, o cavalo, o cavalo E quem vai regar, eu vou levando Não importa, a gente ficava na galagem Não para, a minha filha, o meu Deus do céu A minha mestre, pra sair logo Entrei pra sair, monta-lhe no meu cavalo E varela e valeu, ai, monta-lago vai Monta-lago vai, monta-lago vai Monta-lago vai, monta-lago vai Monta-lago vai, vai ficando Revolando no galagem do papai Fala gente!